O que é o Estado brasileiro que mais recebe dinheiro do governo Lula? São obras em todo o Estado de São Paulo, com mais de 100 bilhões destinados pelo PAC. Através deste programa, o governo do PT constrói casas, urbaniza favelas, leva saneamento básico para quem precisa e viabiliza a ampliação do metrô e a construção de casa. PT. Mais empregos e vida digna para todos os paulistas.